O dia 15 de novembro de 2022, em São Luís do Maranhão, nós estamos mostrando aqui a nossa total repulsa, repúdio a quem quer nos calar, a quem quer tirar o nosso direito de livre expressão. É constitucional, é legal, é bíblico. Foi Deus quem nos deu. E homem nenhum vai nos tirar esse direito. De São Luís do Maranhão, uma manifestação legítima a favor da nossa liberdade. Agora nós estamos mortos de repulsa e de protesto a quem quer tirar a nossa liberdade. Seja ministro, seja quem for. Não vai tirar a nossa liberdade. Não vão falar a nossa vã. Não vão falar a nossa vã. Agora nós vamos tirar a mão e fazer.